Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Rappi Visa Gold com acesso à sala VIP. O quê? Exatamente isso, o primeiro cartão Gold com acesso gratuito à sala VIP Urban aqui no Brasil, São Paulo. É meu amigo, você que tem o cartão Rappi Visa Gold tem acesso livre à sala VIP Urban aqui em São Paulo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, já pensou você com o seu cartão Rappi Visa Gold acessar a sala VIP? É Urban em Guarulhos? Pois é, o cartão Gold ou cartão Infint do Rappi, desde a estreia do cartão do Rappi, o Rappi tem uma parceria com a sala VIP Urban e agora a sala VIP, para quem tem o cartão Gold ou Infint do Rappi, entra grátis na sala VIP Urban e você não paga nada, é totalmente grátis. Por uma hora você tem aí acesso à sala VIP Urban no aeroporto de Guarulhos no Terminal 2. Pois é, hoje no Terminal 2 só tem a sala VIP do Bradesco aberta, né? Então até a data que eu estou gravando o vídeo, nós só temos a sala do Bradesco em Guarulhos. E mais uma sala VIP que é pago, né? E no caso a Urban, quem tem o cartão do Rappi Visa Gold ou Rappi Infinity, entra grátis, tem uma hora para poder degustar da sala VIP completa para vocês, a Urban. Só para você ter uma ideia, a sala VIP Urban Lounge tem até ducha, chuveiro, é para você tomar um banhinho gostoso. E o cartão do Rappi permite até isso para você. E tantos clientes do RappiCard e o RappiCard Prime têm acesso livre por uma hora junto à sala lounge Urban. Gente, está passando aí por Guarulhos? Não custa nada cartãozinho rápido na mão, vai lá na sala VIP, conheça a sala VIP, que é de graça para você por uma hora, né? Muito legal a sala, tem até com o Word, pode ir lá fazer os seus trabalhos, usar o Wi-Fi, entre outros serviços que tem na sala VIP. Dá uma olhadinha no que a sala VIP tem para você e oferece, veja. Sala de reunião, treinamento, sleep lounge, private lounge, ducha, delivery, menu delivery oferecido em conjunto com Guarulhos Airport, né? Snakes, refrigerante, água, café, expresso, chá, internet, estação de trabalho, área para você relaxar. O atendimento deles lá é em português, inglês, espanhol e francês, hein? Olha que luxo, né? Mas se você quiser comprar os cards para essa sala VIP Urban, também pode, veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Período de 3 horas, você tem acesso ao lounge, com work, internet dedicada, ducha com toalhas, café, snakes, cobertores. Para uma pessoa, R$ 125,00, para duas pessoas, sai por R$ 210,00. O Urban Card é válido por um ano. Após a compra, está sujeito à lotação da sala. A compra não é reembolsável. O permitido acesso gratuito, com uma mala média de mão, por passageiro, será cobrado R$ 50,00 por mala excedida. Se você quiser ficar por 6 horas, tem também acesso ao lounge, com work, internet dedicada, ducha, café, snakes, cobertores. Para uma pessoa, R$ 180,00. Para duas pessoas, R$ 270,00. Crianças até 4 anos não pagam, tá? E acima de 5 anos, você adiciona aqui e vai ter um acréscimo aí por criança, tá ok? Mas se você quiser ficar por um período de 12 horas, acesso ao lounge, com work, internet dedicada, Wi-Fi, ducha com toalha, café, snakes, cobertores. Para uma pessoa, R$ 220,00. Para duas pessoas, R$ 350,00. E caso queira colocar crianças acima de 5 anos, vai acrescentar um valor aqui. Gente, o lounge é 24 horas e super seguro, viu? Dá uma olhadinha nessas fotos, lindíssima. Olha a entrada desse lounge e com work. Dá uma olhadinha. Eu já passei por ela, muito bonita, viu? Muito legal a sala, é enorme, né? Inclusive, estamos indo gravar lá, né? O vídeo está saindo com vocês aqui. Dentro de poucos dias, teremos a sala VIP da Cowork, a sala VIP, onde eu estarei lá gravando para vocês, viu? Muito bonita, realmente uma sala espetacular, viu? Muito boa mesmo. E nosso canal estará gravando para vocês nesse espaço aí. Caso queira conhecer um pouquinho mais sobre a sala VIP Urban Lounge, aqui está o link para vocês, urbanlounge.com.br. Em parceria com Rappi Visa Gold e Rappi Visa Infinity. Se você tem um dos cartões, pode acessar a sala VIP por uma hora totalmente gratuito. Porém, apenas o titular do cartão tem acesso grátis, tá certo? Se você levar um acompanhante, o acompanhante vai ter que pagar o acesso junto ao Urban Lounge. Eles estão com uma promoção aí, comprando pelo site 10% de desconto, tá? Então, caso queira, compre agora com 10% off, caso queira levar um acompanhante. No entanto, se quiser pedir um cartão do Rappi, através do nosso link que está bombando aí na internet, você está com uma promoção, tem uma promoção espetacular. Você vai clicar nesse link aqui, vai fazer o cadastro. Se for aprovado, você vai receber o cartão na sua residência. Mas antes mesmo, antes mesmo de você receber o cartão, você pode comprar, inclusive, aqui o passe na sala VIP Urban, tá? Com o seu cartão virtual. E pagar com o seu cartão virtual. E pasmem vocês, vai ganhar R$100 de cashback. Até 5 dias úteis após a compra, você recebe um cashback de R$100 de promoção do Rappi Visa Gold. Você foi aprovado, então preste atenção, você foi aprovado no cartão do Rappi Visa Gold, tá certo? Você fez uma primeira compra com o cartão do Rappi. Em até 5 dias úteis, você recebe R$100 de bônus promoção do Rappi. E se você quiser ir visitar a sala VIP Urban, pode usar o cartão virtual antes mesmo do cartão chegar e curtir a sala VIP, tá certo? Mas é só uma dica pra vocês, vocês podem comprar o que vocês quiserem com o cartão do Rappi. Se gastar R$1, vai ganhar R$100 de cashback na sua primeira compra do Rappi. O link tá aqui pra vocês clicarem, não esqueçam de colocar o código, né? E aí aproveitar o cartão Rappi Visa Gold, 1% de cashback em todas as suas compras. 3% de cashback usando o aplicativo do Rappi. Tá certo? Gostou da dica? Curtiu? Comente aqui embaixo nos vídeos. Se não tem o cartão, clique no link, peça o seu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa novidade do Rappi com a sala VIP Urban Conwork, aqui em Guarulhos, em São Paulo. E daqui uns dias, o vídeo da sala VIP, eu lá mostrando pra vocês. Vamos para o seu abraço, então? Edson Rodrigues, um grande abraço! Guilherme Arantes, um grande abraço! Carlos Eiras, um grande abraço, meu parceiro! Tuca, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto